O fluxo de caixa é um dos demonstrativos dentro da parte de gestão financeira que ele tem o objetivo de realmente mostrar as movimentações que aconteceram em regime de caixa ou seja, o que entrou de dinheiro na empresa menos o que saiu de dinheiro na empresa então o fluxo de caixa não tem nenhum objetivo de demonstrar lucratividade, rentabilidade da operação, do negócio ele não mostra qual que é a natureza da entrada, qual que é a natureza da saída, qual que é a natureza da receita, do custo, das despesas, enfim ele apenas mostra de uma forma mais detalhada, mas sem mostrar a característica do gasto ou da receita ele mostra as entradas menos a saída e o objetivo é ter o saldo de caixa no final do período por isso que é importante também todos os demonstrativos conversarem, a gente fazer as análises de todos os demonstrativos porque não dá para você usar apenas o fluxo de caixa e entender qual que é o saldo de caixa que você tem porque é muito importante também que você utilize a DRE para entender a lucratividade mas não dá para você utilizar também apenas a DRE porque você precisa saber quanto de caixa você tem ao final do mês, ao final do período na sua organização então a gente tem dois tipos de fluxo de caixa o primeiro é o fluxo de caixa realizado, que é aquele que de fato aconteceu na empresa todas as entradas, tudo que entrou de dinheiro menos todas as saídas e aí o saldo que sobrou ali para a empresa reinvestir, distribuir, fazer o que ela achar melhor então o fluxo de caixa realizado, a gente acompanha o saldo financeiro e a gente toma decisões mais assertivas em relação ao que fazer ali na realidade com aquele saldo que sobrou no fim do período e o fluxo de caixa projetado é aquela projeção para um período futuro determinado de quanto a gente espera que vai entrar menos quanto a gente espera que vai sair então quanto a gente espera ter de saldo de caixa então a gente antecipa situações de risco é muito comum que as empresas projetem a DRE às vezes até projetem o balanço patrimonial mas não projetem o fluxo de caixa e aí isso pode vir a ser uma grande dificuldade da organização porque projetar a DRE não mostra quanto vai sobrar de capital no fim do mês porque a DRE está mostrando para a gente qual é a venda que vai ser feita naquele mês menos o custo daquela mercadoria ela não está mostrando quanto vai entrar de caixa menos o que vai sair então fazer um fluxo de caixa projetado em cima da nossa projeção de venda em cima de qual é o prazo de recebimento qual é o prazo que a gente dá para os nossos clientes efetuarem o pagamento das suas compras em cima da compra que a gente faz e do prazo que os nossos fornecedores nos dão então fazer essa projeção de fluxo de caixa ela vai ajudar muito a antecipar as situações de risco então por isso que é importante a gente ter uma projeção e a gente ter um fluxo de caixa realizado para fazer até o batimento e ver se a gente realmente está andando aí de acordo com o que a gente esperava e aí o formato de um fluxo de caixa é bem simples é basicamente todas as entradas e aí você discrimina lembrando, a gente não tem aqui o objetivo de discriminar a natureza da receita então não necessariamente eu tenho aqui que discriminar qualquer grupo de receita eu não tenho que agrupar direitinho eu posso colocar aqui as entradas de uma forma mais aleatória e aí depois eu discrimino as saídas eu também não tenho o objetivo aqui de colocar qualquer natureza do gasto então eu não preciso aqui dividir em custo, despesas o que é fixo, o que é variável eu só preciso discriminar de forma aleatória as saídas e aí eu tenho um saldo no período de entrada menos saídas eu somo com o saldo acumulado do período anterior e tenho um saldo acumulado atual o que eu tinha em caixa mas o que entrou menos o que saiu é o que eu tenho atualmente para poder reinvestir para poder redividir enfim eu sei o quanto que eu tenho em caixa um outro formato da gente mostrar o fluxo de caixa enfim mais visual que não é tão usado assim mas é uma forma mais didática da gente entender o fluxo de caixa é sobre uma linha do tempo cada período ali 0, 1, 2, 3 é um período lembrando que de 0 a 1 e de 1 a 2 é o mesmo intervalo de tempo e ali você pode colocar dia mês, ano enfim o que você achar melhor e aí as setas para baixo simbolizam as saídas de caixa e as setas para cima simbolizam as entradas de caixa tá esse tipo de fluxo de caixa ele é mais utilizado para projetos específicos e não para operação do dia a dia então eu tenho um projeto que eu tive um desembolso de caixa de 100 reais suponhamos e aí no período 1 eu ganhei 50 relativo a esse projeto no ano 2 eu ganhei 80 reais relativo a esse projeto no ano 3 eu gastei mais 10 reais relativo a esse projeto no ano 4 eu ganhei 20 reais e aí trabalhar com essa linha do tempo em projetos ela pode ser muito válida porque você tem uma visualização bem mais apurada do que está acontecendo em termos de movimentação financeira daquele projeto mas trabalhar com a linha do tempo aí na questão do fluxo de caixa da operação do dia a dia ela não é muito legal porque a gente tem a todo momento entradas e saídas e aí o que era para ser visual acaba perdendo um pouco o objetivo e aí bringt O que é isso?